Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Animados aí para mais uma videoaula? Tenho certeza que sim, porque do lado de cá também estou animada para ministrar mais esse conteúdo para vocês, ok? Espero que vocês aproveitem o máximo, aprendam com essa videoaula, vão ao material do Word, consultem, faça a leitura na íntegra, realize todas as atividades, poste na data correta, você tem até amanhã para estar postando a sua atividade lá no Classroom. Então, aproveite ao máximo esse momento que você tem aí de aula online para estar somando no seu aprendizado, ok? A aula de hoje nós falaremos sobre a dança e suas relações com a diversidade. É o conteúdo do terceiro bimestre, é a nossa segunda aula sobre dança, ok? Na aula anterior, eu poderia ter trazido para você os pontos que nós vamos abordar nesse bimestre, mas eu preferi fazer isso na aula de hoje. Na aula anterior, nós falamos sobre o contexto histórico da dança. Na de hoje, como eu disse para vocês, dança e suas relações com a diversidade. Esses dois primeiros pontos, nós estamos num contexto mais amplo, num contexto bem introdutório do tema do nosso terceiro bimestre. Do terceiro ponto em diante, começamos a abordar de forma mais específica tudo aquilo que vai ser trabalhado. Então, até na aula de hoje, ainda é um conceito, um contexto macro, ok? Mais global. Na terceira aula, nós falaremos sobre danças folclóricas e regionais. Depois, a dança como meio de desenvolvimento de atitudes e valores inclusivos, possibilidades corporais de portadores de necessidades especiais, composição e apresentação coreográfica, mídias e influências nas práticas corporais. E para fechar o nosso terceiro bimestre, nós vamos trabalhar um texto que vem sugerido como um manual do currículo para dar suporte a esse nosso referencial teórico. O texto é Hip Hop, movimento de resistência ou de consumo. É um texto muito interessante, faz uma crítica muito legal e eu tenho certeza que vai ser ótimo para fechar o nosso terceiro bimestre, ok? Seguindo. Danças e diversidade. O que o texto trouxe para nós? Falamos das danças mais clássicas, mas existem outros tipos de danças que são talvez mais importantes do que essas, já que fazem parte da nossa história, contam quem nós somos. Do que esse texto aqui está falando? Por que já iniciou dessa forma? Por que está fazendo referência à aula anterior? Na aula anterior, quais foram as danças que nós revisamos? Falamos sobre a origem e evolução da dança, relembramos a dança primitiva, as milenares, a dança na Europa Ocidental, a dança no Renascimento, no Romantismo, a dança moderna, a dança contemporânea. E iniciamos o tópico, a história da dança no Brasil. Significa que nós já estamos aí afunilando o conteúdo, hoje nós vamos ser mais específicos nos ritmos, não no regionalismo, como que a dança é trabalhada aqui no Brasil, qual a característica em termos de dança, de qual região do nosso Brasil. Brasil, mas nós vamos falar de forma geral, até essa característica de um país sobressair mais em uma dança, porque tudo isso tem esse contexto histórico. Mas aí a gente já começa a afunilar aí o nosso conteúdo. O slide anterior termina falando para nós justamente que nós tínhamos visto as danças mais clássicas e que essas que nós iríamos estudar são mais importantes até, porque demonstram a maneira de viver o estilo, expressa a tradição de todo um povo, a nossa tradição. Então, aqui esse slide já começa assim, exemplos de danças folclóricas. Você lembra o que que significa folclore? Porque às vezes quando a gente ouve essa palavra folclore, até de um sentido que não merece tanto crédito, mas não é isso, de forma alguma. Folclore está ligado ao conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas em geral, preservado por um povo ou grupo populacional, por meio da tradição oral ou por meio do populário. E ainda, no dicionário online, traz para nós que folclore é uma ciência das tradições, dos usos e da arte popular de um país ou região. Portanto, essas danças folclóricas, nós temos exemplos delas aqui, tanto das regiões, mas também nos slides que vocês verão, tem referência também às danças de outros países, que também representam o folclore daquela região, seja da região aqui do Brasil, ou seja, de outro país, ok? Aqui, cita o exemplo da Catira em São Paulo e parte do Sudeste. Coloquei aqui um exemplo para vocês da Catira. Quem não teve ainda a oportunidade de ver um grupo de Catira se apresentando, vá no YouTube, coloque lá, busque um vídeo, vale muito a pena, é super interessante, tem aqui os violeiros. As letras das músicas são muito interessantes, elas prendem mesmo a sua atenção, elas contam, elas narram uma história. E os dançarinos são ritmados aqui, ó, pés com sapateado, né? Uma espécie de sapateado e as palmas das mãos. Então, é maravilhoso. Aqui eu trouxe o exemplo da Dança do Pau de Fitas, lá em Santa Catarina, que nós podemos observar. É maravilhoso essa apresentação de dança. Já tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de alunos na escola que eu já lecionei. É fantástico, são passos mais elaborados. Pode trabalhar ou individual, né? Ou aos pares, sendo essas pessoas aqui com as fitas nas mãos. Tanto casais, quanto somente mulheres, ou somente homens, não tem esse tipo de imposição. O que vai modificar é a coreografia a ser trabalhada. Aqui eu trouxe o exemplo pra vocês do Cacuriá no Maranhão. Eu achei muito interessante, porque pra mim também, essa dança é novidade. Eu não tinha assistido ainda, mas vá até o YouTube, descubra lá um vídeo interessante e assista como que é realizado esse Cacuriá no Maranhão. Nesse outro slide, nós temos a dança de salão, que ela engloba vários ritmos diferentes. Aqui está dando um exemplo pra nós, como soltinho, tango, forró, samba de gafieira. Inclusive, eu coloquei aqui um exemplo do samba de gafieira, tchá, tchá, tchá e a salsa. Esse aqui é um exemplo da salsa. Aliás, uma dança muito sensual, um ritmo muito gostoso mesmo de você estar acompanhando. Então, são danças geralmente feitas aos pares. Hoje você observa também nos bailes. Engraçado que as festas mais voltadas pra adolescentes, a gente não vê essas danças de salão. São outros tipos de dança. E justamente por isso que é interessante observar essa diversidade. A diversidade cultural, ela vai estar intrinsecamente ligada à questão da dança. Porque a dança é uma manifestação cultural, uma manifestação artística. Então, tem tudo a ver com cultura, com a cultura, tem tudo a ver com os costumes, com os anseios, com os desejos daquele grupo em questão. Por isso também que nós vamos observar que há também momentos, como se fosse moda, mas é realmente isso. Há momentos em que temos uma dança ou outra mais em voga, ocupando aí esse lugar de destaque. Justamente porque ele vem a corresponder aos desejos das pessoas. Olha só, que interessante essa figura que eu coloquei pra vocês. Uma cadeirante participando aqui de um número de dança, de uma apresentação de balé. Olha só, os dançarinos, ela na cadeira de roda. Então, a gente consegue perceber esse envolvimento. Aqui, colocamos dança e preconceito. Se nós estamos falando sobre o tema diversidade, lembra que eu mencionei lá no início do vídeo de vocês, o que significa diversidade, em que sentido diversidade, ela atinge a questão da dança. Então, em vários sentidos. Por exemplo, você já viu a questão de falar que menino não pode dançar balé, ou algumas danças menino não pode fazer, ou menina não pode fazer? Existe ainda sim esse preconceito, por mais que seja essa discriminação velada, mas tem sim quantos meninos gostariam de fazer balé, mas os pais não permitem, por exemplo. Então, tem sim ainda grande preconceito em relação a isso. Como se dança tivesse essa obrigatoriedade de ser desenvolvida somente algumas, ou por homens, ou por mulheres, né? Outra questão é o estilo musical. É claro que nós estamos falando em diversidade e que tem tudo a ver com cultura. Então, vai ter gosto musical com relação, em referência a tudo isso que nós estamos falando. Agora, o que não vale é manifestar o preconceito sobre determinado estilo musical ou outro, porque algumas pessoas gostam muito do hip hop, outras pessoas mais da dança clássica. Mas, nenhum grupo e nenhum outro pode discriminar achando-se superior ou difamando ou rebaixando aquele outro grupo que, às vezes, não se tem tanta afinidade com o estilo musical, né? Com aquela cultura, com aquela dança, a ponto de julgar como ruim ou bom. A gente não tem esse direito. Tudo isso aqui entra nessa diversidade que nós precisamos entender. As necessidades especiais. Olha, há algum tempo atrás, quem tinha uma necessidade especial, uma limitação física, por exemplo, um cadeirante, ele não era inserido nas aulas de dança. Hoje, sabe-se que, mesmo com qualquer limitação, pode sim adaptar a dança. E essa pessoa, portador de necessidade especial, portador dessas limitações, que tem essas limitações, ela pode sim praticar a dança. Não é fator limitante. Então, nós precisamos entender que essa diversidade, ela abarca tudo. Porque, se o que é diverso está presente em todo ser humano, dependendo da região, do país, ou até questão social também, ela vai estar intrínseca nessa dança. Então, a diversidade, ela precisa ser abarcada, sim, na dança. E é isso que vai trazer as características de cada uma delas, ok? E isso deve ser valorizado e não desprezado. Olha só, esse slide aqui está super interessante. Vocês estão vendo aqui, né, que nós estamos numa escola. Os alunos aqui participando de uma aula de dança, uma coreografia. Tem alguns que estão aqui, parece que meio perdidos, não está acertando muito bem o passo, ou envergonhado, não sei. Mas por que eu trouxe isso para vocês? O que se espera trabalhando dança na escola? Justamente, o entendimento de que a dança, ela vem trabalhar essa manifestação. Então, você precisa se dar ao direito de expressar a liberdade dentro desses movimentos. É uma expressão de sentimento. O seu movimento, o seu corpo, ele pode muito bem libertar aquele sentimento que você tem, entendeu? Então, olha só, derrubando paradigmas. Logo, o que se espera da dança na escola é que o corpo se movimente no ritmo da música e que haja expressão de sentimentos a partir do próprio movimento. E isso, qualquer um faz, menino ou menina. Isso aqui eu fiz referência à questão do preconceito, né? Que tem dança que o menino não pode fazer. Ou tem dança que o menino não pode fazer, ok? Então, fica aí a dica. Quando retornarmos, nada de vergonha, nada de pensar que existem rótulos para a dança. Todos somos convidados, ok? Meus amores, esse slide aqui, de verdade, eu considero o mais importante de todos aqui nessa nossa aula. Se você conseguir aprender esses conceitos e entender o que é diversidade, o que é diversidade cultural, o que é diversidade étnica, você entendeu toda a aula, correto? E eu tenho certeza que o efeito dessa aula, ele vai assim ser percebido na sua vida, até enquanto cidadão, né? Principalmente porque esse é o papel da educação básica, um cidadão mais consciente, um cidadão mais com empatia com os demais, ok? E por falar nisso, existem, claro, outros tipos de diversidade, mas aqui que interessa mais para nós foram essas duas. Então, por isso que eu somente coloquei essas duas. As outras não têm tanta relevância para nós aqui neste momento. Qual o conceito de diversidade? Segundo o nosso texto, diversidade significa variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo feminino que caracteriza tudo que é diverso, que tem multiplicidade. Então, diversidade vai ser a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si. E aqui ele dá esses exemplos para nós. A diversidade cultural, a diversidade biológica, a diversidade étnica, a linguística, a religiosa, etc., né? Entre outras. E aqui nós vamos saber, então, o que significa diversidade cultural. Bem, são os múltiplos elementos que representam particularmente as diferentes culturas, como, por exemplo, a linguagem, as tradições, a religião, os costumes, a organização familiar, a política, entre outros. Que reúnem as características próprios, que reúnem as características próprias de um grupo humano em um determinado território. Então, imagina essa diversidade cultural sendo representada através da dança. Porque se nós falamos que a dança é uma expressão dos sentimentos, então é claro que esse pacote aqui vai estar todo expresso na dança. Entendeu? Por que que ela é bem própria de cada povo? Ela é bem própria da região, do país? É por isso. Aqui, o que nós podemos tirar do que é a diversidade étnica? Bem, diversidade étnica é a união de vários povos numa mesma sociedade. Etnia é um grupo de indivíduos que possuem afinidade de origem, história, idioma, religião e cultura, independente do país em que se encontrem. O Brasil é mais um, é um país com grande diversidade étnica. Sua população é composta da miscigenação de vários povos, que juntos formaram uma nova identidade cultural. Então, por isso que aqui no Brasil nós percebemos em várias regiões as danças. Então, é uma riqueza provinda dessas etnias que estão presentes aqui. É realmente uma riqueza cultural. Esse slide cita para nós alguns ritmos e fala da sua origem e a descendência. Origem e descendência de alguns ritmos. Descendência baiana. Samba, origem indígena, influência afro-indígena, descendência brasileira. Pagode, origem no samba, descendência brasileira com desenvolvimento em São Paulo. Samba gafieiro, origem no samba, descendência brasileira com desenvolvimento no Rio de Janeiro. Foxtrot, origem no swing, descendência americana. Rock and roll, origem no twist, descendência e desenvolvimento americano. Se alguém tem alguma dúvida, nunca ouviu falar de algum dos ritmos ou nunca viu, pesquisa lá na internet. Mas hoje, com essas séries, seja americana, que a gente tem visto, a gente presencia muitos desses ritmos aqui. Mas, quem tiver dúvida, digita lá no YouTube para você ver como são esses ritmos aqui. Amores, valeu demais. Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. Até nossa próxima aula.